Antes, eu me gravei já a palavra explicar e aí ele já pensou, pensou a palavra, parece outra palavra. Essa palavra o quê? Des-I-TU-I-R. Eu antes me gravei a primeira palavra, desonerar. Essas duas é igual? Sinaliza? Aí eu não, porque a palavra des-I-TU-I é mais pesada, não tem você mesmo des-I, é um grupo de pessoas que des-I. E aí a tradução eu sinalizo assim, a primeira, expulsar e a segunda, demitir. Então, demitir e expulsar. Por quê? Demitir ou expulsar é um grupo, demitir. Des-I-TU-I ou expulsar é um trabalho ruim, precisa, trabalha, perder. O tema trabalho perder, função perder, é igual expulsar. É manda, manda embora, expulsa, demitir. No contexto, tradução possível. Você vê que é o lado pesado, não tem você mesmo aceitar. É alguém manda e manda embora, já era, entendeu? Então, simples assim na tradução possível. Aí você pensa, ah, entendi.